Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius épico demais aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com o meu querido Alanius, o épico, porque nós temos que comentar aqui, sim, de momentos épicos da história do Mortal Kombat 11 Aftermath. A gente fez aquele vídeo lá mais pra trás, comentando sobre os momentos mais dolorosos da campanha, mais chocantes pra nós aí. E chegou a hora da gente fazer os momentos épicos também, porque sim, cara, tem esses momentos aí. A gente separou uma listinha aqui pra vocês, entendeu? Vai ser muito foda poder comentar um pouco a respeito e relembrar também essas paradas com vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de você que está aqui, deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já tinha pra poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam novamente, cara, de nos seguir na plataforma roxa de lives lá, porque está rolando a nossa maratona de The Last of Us Parte 2. E hoje, data de lançamento deste vídeo, por volta das 19h, 19h30 ali, a gente vai começar a nossa última live de The Last of Us Parte 2, porque estamos no final do game já, cara. Então, a gente vai jogar toda essa parte final lá na plataforma roxa. Então, segue aqui, cara. Não está no comentário fixado. Clica no coraçãozinho pra não perder esse final maravilhoso com a gente, porque vai rolar lágrimas, né, Alanius? Vai, a galera vai chorar, eu vou chorar, o Caio vai chorar, vai todo mundo chorar junto. Pois é. E você também vai chorar se não deixar o like aí, se não compartilhar com os amiguinhos aí, porque eu vou roubar a alma épica de vocês. Estão ligados. Então vamos lá, meu querido Alanius. Eu te passo a palavra pra você começar aí com o primeiro momento épico deste vídeo, meu amigo. Cara, eu acho que é melhor começar com esse, porque não é um momento, mas são vários, né, que são as grandes mitadas do Nightwolf, aí dentro do Mortal Kombat de Aftermath. Mano, Nightwolf, nossa. Demais, 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 demais. Eu gosto muito do Fudim, tinha a gente que fez um negócio muito legal, mas Nightwolf, brilhou, hein? O Nightwolf, ele foi um personagem que a gente até comentou na nossa análise da história do Aftermath ali, que teve o seu espaço e foi muito bem aproveitado dentro dessa história. E as coisas que ele faz ali dentro, meu amigo, são épicas demais. Toda a aparição do Nightwolf, você já considera isso ali como um momento épico. Só pela presença dele, a gente sente o quanto o bicho é poderoso, entendeu? E a gente vê isso acontecendo em tela. A parte que ele tá lutando contra os minions ali de Netherrealm, aqueles robôs também lá da iniciativa cibernética dos Linquês, entendeu? Quando o Geras aparece. A machadada que ele dá na cabeça do Geras ali, entendeu? É muito louco. Ele quase se matando pra poder vencer a Cetrion mais uma vez. A hora que ele dá uma umbrada nas pedras da Cetrion, você lembra, Alain? Pra poder passar. Nossa, cara, muito foda. Cacete, mano. Então, assim, todas as aparições que o Nightwolf tem ali é um momento, assim, pro olho brilhar. Principalmente pra quem é fã do personagem, né, Alain? Nossa, eu lembro de uma ceninha do Nightwolf e o Fudin. Fudin manda o ventinho. Eles estão enfrentando os bichos lá em Netherrealm. Fudin manda o ventinho, o Nightwolf pula no ventinho com os braços abertos, assim, ó. Parece aquele processador da valita girando, cortando o ventinho. Cara, é muito bom, é muito bom. Sim, cara, é muito foda mesmo. O Nightwolf teve uma participação, assim, espetacular. E graças a Deus, o Alain não roubou a alma dele no final, senão eu ia ficar muito triste. Mano, o Nightwolf espectro mitando lá, mandando os relâmpagos lá no Shinsung, lá no chão, cara, nossa. Nightwolf marcando aqui o primeiro momento épico que a gente ia poder comentar. Agora vamos para o segundo que nós vamos mencionar nesse vídeo de hoje, Alain, que é nada mais, nada menos do que Fudin, Raiden e Shinsung contra a Crônica, rapaz. Vocês lembram desse momento aí nos Jardins Ardentes lá do Scorpion que a Crônica chega lá cheia de pompa, entendeu? Achando que é a dona do mundo, a dona do pedaço e tal. Congela a galera toda ali. Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, fica todo mundo parado ali. E ela começa a trocar uma ideia com o Shinsung, o Raiden e o Fudin até que chega o momento que ela faz o Raiden se transformar numa areia imóvel, assim. E ela começa a dar um jeito no Shinsung e no Fudin também até o momento em que o Fudin pega essa coroa. Aí, Alain, esse negócio fica muito louco, rapaz. Aquela parte eu achei muito da hora. Depois você vê os três, assim, o Fudin, o Shinsung e o Raiden juntos lutando contra a Crônica, cara. É Goku e Frizz ali. Raiden e Shinsung batendo junto no mesmo inimigo, sabe? O Fudin com a coroa lá, quase transformada em areia. Aí ele coloca a coroa, ele volta ao normal e usa o poder dos ventos dele assim. E o Shinsung usa os poderes dele também para invocar uns demônios do chão. Os bichos loucos lá. É, começa a puxar a Crônica, ela continua resistindo. Daí o Raiden volta ao normal e começa a botar os Raiden ali também. Essa cena é muito foda, cara. É muito foda. Lembrar, eu já fico muito empolgado aqui porque essa cena é muito boa. Sim, cara. Muito, muito foda. Indo nesse mesmo ponto aí de personagens se juntando, nós temos mais um, Alain, para tu comentar. Exatamente, que é uma das lutas mais daora que tem, que é a do Shinsung, Fudin e Nightwolf tretando com o Geras, cara. Meu, a luta contra o Geras é animal. Primeiro eles chegam invadindo a mansão ali e rebentando tudo, né? O Nightwolf lascando uma achadada para lá e para cá, o Shinsung lá com a espadinha dele de sabre de luz lá, a espadinha, com a mãozinha de sabre de luz dele lá dividindo o ciborgue ao meio. E aí chegou o Geras, manda aí a trita começa. É muito legal porque quando eles vão começar a enfrentar o Geras, juntam os três personagens assim, eles fazem uma pose de luta, meio que uma parada de Vingadores assim. Lembra até mesmo Mortal Kombat Deception, cara. Tem momentos que lembram esse game aí dos personagens se juntando para poder enfrentar tipo uma ameaça maior. E quando eles começam a lutar em conjunto contra o Geras, é muito louco, entendeu? Até que chega o momento em que a gente se enfrenta o Geras com o Nightwolf apenas, que entra na metade do Nightwolf que a gente comentou ali atrás. A coisa não acaba aí porque a gente está falando em toda a cena, né? E a cena continua depois com o Geras ali revidando, né? Ele pega o Nightwolf, joga na areiazinha que está lá embaixo. Daquela hora que o Shinsung vai bater, ele paralisa e ele vem e pega o Fujim e puxa aqui em cima do Shinsung, cara. Meu, muito da hora, muito da hora. Os caras montaram uma coreografia de luta ali muito boa, de verdade. Sim, cara. Ficou muito foda essa parte mesmo. Gostei demais. Continuando aqui, meu querido Alanius, o quarto momento que nós temos que comentar, rapaz. Eu posso resumi-lo em uma frase apenas que vocês já vão entender. Seize before you do, my soul. Só isso. É o momento que você fica o jogo inteiro esperando para acontecer. É o momento de catarse, assim, que você pega e fala agora eu vou pegar esse feiticeiro, mas vou bater tanto, cara. Vê o Liu Kang chegando ali. A hora que você ouve, né, a vozinha dele. Cara, é muito da hora. Eu acho que o mais louco, a gente já comentou isso diversas vezes, né, que se a gente não soubesse que isso fosse acontecer, por os caras terem dado spoiler no trailer, se a gente não soubesse que isso fosse acontecer, o impacto seria ainda maior, sabe? A gente já está meio que desesperançoso ali. Meu, o que agora? Sabe? Então, você que jogou e não viu os trailers teve uma experiência muito melhor do que a gente que jogou e viu. Esse é o momento que eu acho muito louco, assim, que é a hora que você escuta o Liu Kang falando ali. Seas before you do as all. Cara, é muito da hora. Quem acompanhou a nossa live na plataforma roxa lá que a gente jogou todo o modo história completíssimo ali, entendeu? No mesmo dia, viu o quão eufórico eu fiquei quando o Liu Kang finalmente chegou. Eu estava espumando já pela boca, entendeu? Eu falei, nossa, eu vou dar tanto no Alanius. Ele vai perder o rumo de casa depois dessa, entendeu? Então é muito foda, cara. Esse é um momento muito épico. Mas nós temos ainda, Alanius, o seu momento, meu amigo. Exatamente. É um momento ali que onde a gente vê que eu não sou tão ruim assim, entendeu? Tá, não olha desse jeito pra mim. Cara, é um momento de plot twist ali. A gente é pego de surpresa na hora que o Shao Kahn e a Sindel têm as almas roubadas, né? A gente acha que todo mundo é amiguinho, né? Que vai todo mundo ali no complô ali. Não, vamos três juntos batendo a crônica, os três juntos. Caramba, suas almas serão minhas, rapaz. Isso é muito louco. Porque, assim, quando a gente vê Sindel e Shao Kahn descendo o sarrafo nos bonzinhos ali e tal, a gente fala, porra, acabou, né, mano? Só que a gente tá lembrando que o Shang Tsung, né? No caso aí, nosso querido Alanius, ele tem todo um plano esquematizado por trás ali. Ele não tinha mostrado a sua verdadeira face ainda pra galera. E quando ele coloca aquela coroa, eu comecei a pensar Shao Kahn e Sindel, eles são muito ingênuos se eles pensam que o Shang Tsung com aquela coroa, poderoso do jeito que ele ficou, depois de ter pegado a alma do Raiden e do Fujin, ia ser um lacaio deles ainda. Poxa, gente, né? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Tudo júnior, cara. Às vezes o cara não entende. Cara, então, assim, essa cena, ela é muito legal porque eles acabaram de bater em todo mundo, né? Aí tem até aquele momento em que o Kung Lao teve o Alvretinho quebrado ali e aí, de repente, o Shang Tsung vira assim, o Chapeuzinho, dá aquela passadinha de mão, assim. Aí você fala, nossa, o cara tá preparado, né? Aí vai lá e tal, cara, é muito da hora. É um ponto de plot twist muito legal. Sabe um outro momento que eu lembrei aqui que eu acho que vale a gente comentar com relação ao Nightwolf que a gente tava falando das mitadas dele? A gente até esqueceu de falar disso quando a gente tava comentando sobre essa parte. Quando eles vencem o Geras e o Shang Tsung abre um portal, né? Aí ele fala, tipo, não, o Havi que vai se divertir com ele. Aí ele já tá puxando o Geras ali pra poder mandar ele pro Reino do Caos e tudo mais. O Nightwolf, não satisfeito, pega os dois machados e chup! Nos dois braços do Geras. Ele tava dando aquela seguradinha, você vai não segurar coisa nenhuma. Cara, aquilo ali foi muito foda, velho. Acho que o Shang Tsung questiona ele, pra que você fez isso, cara? Ah, então, só pra garantir, entendeu? Aí vai a mãozinha do Geras ali, pega na botinha do Nightwolf, e tipo, sai daqui. Some daqui logo, pô. Alguém pode achar épico também o lance do Shao Kahn arrebentando o Geras ali, mas a gente deixou essa cena ali nos momentos mais chocantes, né? Eu acho, assim, que de certa forma, todas essas cenas que a gente comentou aqui, elas foram muito bem montadas, né? As cenas de combate foram esplêndidas, foram muito bem coreografadas ali. Parece que você tá vendo aquele filme de Kung Fu, sabe? Sim, pior que é mesmo. É muito legal, cara. Principalmente na hora do Shang Tsung bater nos robôs ali, ele, meu, é muito coreografado, sabe? Muito bonito ali, os movimentos. O Nightwolf pulando com os dois pés, assim, no Geras, assim, cara, da hora. E pra quem gosta dos vilões aí, que a gente sabe que tem alguns fãs de Mortal Kombat que torcem por eles, e vão falar, tipo, não, mas os momentos épicos também, a gente teve o Shao Kahn e Sindel ali, e tal, beleza. Tá, cara, foram épicos sim, porque foi uma reviravolta, o plot twist, uma coisa que a gente não imaginava, mas pra gente não foi épico porque foi doloroso pra caralho. É, exatamente. Esses aí ficam lá nos momentos dolorosos do jogo. Pois é, cara. Se você tá curioso e não viu, vai dar uma olhada lá porque a gente comenta lá. Exatamente. Então, se você curte aí, ó, os vilões e tudo e acham que eles foram épicos, é a oportunidade de você colocar aqui embaixo nos comentários. Falei que maravilha. Exatamente. A gente tá louco pra ver a opinião de vocês. Exatamente, meus amigos. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo com os 5 melhores momentos do modo história do Mortal Kombat Aftermath. Como a gente comentou, coloquem aqui embaixo agora a opinião de vocês. Quais pra vocês foram os melhores momentos dessa história maravilhosa? Coloquem 5 aí. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. E, novamente, não se esqueçam de acessar aqui no comentário fixado o link da nossa plataforma roxa de lives lá, porque hoje nós teremos a parte final de The Last of Us Parte 2, cara. Então, se vocês quiserem conferir o final dessa história com a gente, se emocionar, comentar depois, porque quando a gente terminar o jogo a gente vai debater um pouquinho ali com a galera também. Cola lá, acessa o link, clica no coraçãozinho pra poder seguir aí. E é nóis, Alain. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você deu uma olhada pra o pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E vamos! E vamos!